Tônica na brava, o psicopata dos paredões Tá ligado né? Sabe como é que é Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Minha mulher tá louca, minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Aí eu tive que falar pra ela né? Calma, calma, isso não é batom, é catuaba 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 Que onda é essa? Que onda é essa? Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, isso não é batom, é catuaba 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 Sua amiga que falou comigo, sua amiga que fala comigo Ela tava com a catuaba, eu achei que você tinha visto Sua amiga que falou comigo, sua amiga que falou comigo Ela tava com a catuaba e eu achei que você tinha visto Isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Catuaba? Tu é, filho? Catuaba? Catuaba é selvagem Não fui batom, amor Foi apenas um gole de catuaba Minha mulher tá louca Minha mulher tá louca Dizendo que tem mancha de batom na minha roupa Tive que falar pra ela sim, né? Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Calma, calma, isso não é batom, é catuaba Vai lembrar muito de coisas, não consigo Vai, vai, vai Isso não é batom, é catuaba Que onde é essa? Que onde é essa? Na noite passada você tava lá na festa Calma, calma, calma